Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Me dá um beijo agora Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me belisca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser lindo desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser lindo desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Me dá um beijo agora Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me belisca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser lindo desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser lindo desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Me dá um beijo agora, ei Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Música Música